Música Olá, boa tarde. Está começando mais um Link Sebrae, o resumo de notícias que interessam a você, empreendedor. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o aumento da informalidade, como forma de driblar a crise. Também vamos falar sobre a mudança da emissão de documentos fiscais, que agora passam a ser feitas pelo Sebrae. Música O desemprego assombra o Brasil e, consequentemente, a volta da informalidade também. Só para você ter uma ideia, no trimestre encerrado em abril, mais de 14 milhões de brasileiros faziam parte dessa estatística, segundo pesquisa nacional por amostra de domicílios divulgadas pelo IBGE. Esse cenário obriga muitas pessoas a criarem o seu próprio emprego, muitas vezes sem nenhum amparo da lei. E para a gente falar sobre esse assunto, a gente está com o consultor do Sebrae São Paulo, Emerson Neves. Tudo bom, Emerson? Tudo bem, Greg. Emerson, quais que são as... a gente sabe que são muitas, né? Mas fala um pouco das desvantagens de trabalhar na informalidade. Então, Greg, em virtude até do medo ou de não conhecer a legislação, ou mesmo preocupado com uma burocracia extrema, às vezes esse pequeno empresário começa de forma informal, trazendo um prejuízo porque ele não faz com que a empresa cresça, até porque, em virtude da informalidade, ele não vai conseguir um empréstimo ou um apoio sem conhecendo e precisar conhecer a legislação, se formalizar, fazer uma projeção tributária para que esse empreendimento se torne perene. E quem está assistindo a gente aí que está na informalidade e ficou preocupado com isso, como que o Sebrae pode fazer para ajudar a trazer para a formalidade? Então, nós, como serviço de apoio, nós trabalhamos apoiando no planejamento, na gestão empresarial e na legalização. Para isso, nós temos uns cursos EAD, como Planeja Fácil, Invista no Seu Negócio. Isso no EAD Sebrae, que você pode fazer na sua casa. São cursos de quatro horas, que você dilui em 15 dias. Então, isso é muito tranquilo para fazer. Para se planejar, nós temos também uma oficina chamada Live, uma oficina que você também assiste da sua casa, tendo a internet, o microfone. E o Macan é uma oficina de duas horas, onde você participa com outros empreendedores de forma remota, com a participação de um consultor, falando sobre os tipos de formalizações, quais as empresas que você pode se formalizar aqui no Brasil, voltada para o micro e pequeno empreendedor, bem como os tipos de tributações, obrigações e as vantagens de você formalizar e os benefícios da Lei 1.2.3, voltada para o micro e pequeno empresário. É bem interessante, né? Então, um prazer para a formalidade, para você não ficar sem um amparo legal. Muitas vezes, INSS, sofre algum tipo de acidente, você não tem assistência nenhuma, né? Se você estiver na informalidade. É, outro ponto importante aqui que o Greg falou, é que na informalidade, como não existe esse recolhimento, né? Para o INSS, se esse empresário sofre um acidente, ou mesmo uma incapacidade temporária, como ele vai gerir essa empresa, né? Então, às vezes, esse medo, né? Esse medo da burocracia ou de desconhecimento, acha que é uma economia, mas pode até trazer um prejuízo e, muitas vezes, essa empresa não durar ou não sobreviver, né? Com certeza. E já está em vigor, Emerson, a resolução que retira da Secretaria Estadual da Fazenda, né? Há programas de emissão de nota fiscal eletrônica e de conhecimento de transporte eletrônico. A partir de agora, o SEBRAE São Paulo passa a oferecer o programa para a emissão gratuita desses documentos fiscais. Bom, Emerson, o que muda, então, com essa passagem do bastão aí da Secretaria Estadual da Fazenda para o SEBRAE São Paulo? O que muda? Então, o SEBRAE São Paulo, né? Preocupado até com essa decisão da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo da retirada desse software que vai continuar sendo gratuito e era gratuito pela Secretaria do Estado, onde, preocupado com esses empreendedores que teriam que buscar, talvez, um software que não fosse gratuito, ele, hoje, o SEBRAE São Paulo, se torna responsável pelo software e pelo suporte do software, né? Para todos os microempreendedores e empreendedores aqui do Estado de São Paulo. E para acessar fácil, né? Dá para entrar no site do SEBRAE São Paulo, lá você vê todas as informações já para fazer, assim, burocracia, essa emissão de documentos fiscais e até traz um pouco mais próximo, né? Para o SEBRAE, porque o SEBRAE já tem o know-how de tratar com o empreendedor. Então, se a gente tiver alguma dúvida na emissão, pode falar aqui para entrar em contato com o SEBRAE para tirar essas dúvidas, como funciona a Emerson? Então, se ele tiver alguma dúvida, ele pode entrar em contato, porque vai estar disponibilizado no site para baixar esse software e também algum suporte sobre o software, algum problema, ele vai entrar em contato no 0800 570 0800. Bom, e hoje a gente fica por aqui. Caso você tenha alguma dúvida, pode escrever nos comentários aqui embaixo que a equipe de atendimento está de olho para responder. O link SEBRAE vai ao ar de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, na nossa página do Facebook, no nosso canal no YouTube e também no Periscope. Muito obrigado, Everton. Obrigado, Greg. Muito obrigado, pessoal. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí O que é isso?